E a cartela de São João do Nordestão de Prêmios já chegou. Junho está sendo um mês recheado de prêmios imperdíveis. Para realizar sua assinatura é muito fácil. Você vai preencher os seus dados com o revendedor autorizado, vai pagar apenas R$ 4,90 e terá sua assinatura valendo por 7 dias nos sorteios. São sorteios diários de segunda a sábado às 12h50. E lembrando que tem chance extra também na raspadinha. Só o Nordestão dá 5 prêmios por dia, 30 prêmios por semana, tem moto também toda quinta-feira e mais de 120 prêmios por mês. E agora eu te pergunto, depois de tudo isso que eu falei aqui agora, você está esperando o quê? Acredite em Nordestão de Prêmios, faça agora a sua assinatura. Que o próximo ganhador, sábado de amanhã, pode ser você. Olha, quase 100 quilos de maconha foram apreendidos na manhã de hoje.